fala galerinha aqui quem fala o benjamin e mei hoje nós estamos aqui para mais um vídeo de sonic é faz tempo que eu não trago sonic para o canal eu estou usando o mod eu vou deixar ele na descrição e eu vou jogar o chão no vampiro vai ser mais um concurso e vou botar essa fase que é o cenário que mais convidou com ele para mim né olha o jeito que ele é né igual os um vampiro é voando oi 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 ar eu queria ficar mais um pouco naquele cenário eu como nós estamos aqui um xi ea se aprendeu Agora eu vou mostrar se eu estou em primeiro lugar aqui no Jolico Porque não é fake Estou tocando a musica do Faken, lá do franqueza do Jolico Mas não é fake, não Então bora tocar a blackjack Eu não sei, eu não estou querendo mais cantar não Porque eu fiquei meio que... Ai, esquece gente, enquanto Bora para o gameplay Toma, toma Vou voltar para o cogumelo Bum 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 Pula Vem um cento Meu celular, moça Meu Deus Caraca Meu Deus Meu Deus Ó, já Vou sair desse cenário De novo, não? Não? Vamos Eita Eu aposto que eu fui pro chefão, né? Ó, não tá aparecendo o busque ali embaixo Eu fui pro chefão Eu não tava jogando com o chão, que clássico Eu fui num negocinho daquele que tem interrogação E eu Aí veio o chefão lá do Sonic The Lost 8 Pois é, galera Eu conheço Eu já joguei Só que eu fiquei Eu parei de jogar Porque O computador da minha mãe Meio que não tem mais Esses jogos Eu tinha Eu tenho O Sonic The Lost 8 O meu videogame E Eu tô esperando Comprar Um conteúdo novo Pra 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 Jogar Enfim Já tá dando 4 minutos Do vídeo Nossa Eu tô com medo de errar Toma Ó, que massa Olha aí Que ele falou Que você Ah, você vai pagar Por isso Tipo isso Que ele disse Ó O céu tá no Tava, né? É que o meu Só Ela trava um pouco Eu Sério Que eu fui pra Goininho? Tô bravo Meu Deus Alba Eu já bati o Refúgio Do povo Gente Eu já bati o É convidado Não Eu fiz 2 mil Eu fiz 2 mil Não, não Não, gente Eu fiz 2 mil Não, não pode ser Eu fiz 2 mil Eu fiz 2 mil Não 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 Eu fiz 2 mil Então galera Esse foi o vídeo E uma vídeo Da próxima Gameplay Da próxima Gameplay Enfim Tchau